Alguns dizem que o ar em si tem um rosto, e é verdade. Uma criança uma vez testemunhou seus olhos penetrantes, caminhou até o final de um estreito caminho de pedra no topo de um rio e implorou que o frio se mostrasse. A visão do nada roubou seu olhar e ela continuou esperando. Uma terrível fileira de dentes logo refletiu a sua imagem e ela se foi. Opa, opa, tudo belezura? Que quem fala é o Renato, ousi o seguinte, mais um jogo do nosso queridíssimo Bryce Butcher, que já apareceu no canal em vídeos sobre Disparity of the Dead e Mysteries Under Lake Ofelia. Um desses dois eu gostei muito, enquanto o outro, meh. Obviamente é impossível acertar todas as vezes, então por isso hoje lhes trago Fatum Betula, Fatum Betulê, alguma coisa desse tipo. Jogo esse que fez parte da PS1 Haunted Demo Disc, uma vitrine de potenciais em desenvolvimento que eu ainda preciso focar em algum outro vídeo, porque tem muita coisa boa por lá. Enquanto isso, vamos parar de enrolar e bora que bora. O jogo se inicia do nada. Somos jogados nessas paredes acinzentadas com dois caminhos a seguir. Uma porta que está trancada e um caminho de água que se termina em um belo de um nada. Resumindo, eu fiquei perdido nos primeiros 5 minutos de jogo tentando encontrar o que fazer. Eu não tô zoando. Na aba de inventário temos uma carta. Essa é a mesma carta que eu já contei pra vocês no início. Aquela sobre uma criança que encarou a ponta de um lago por um tempo. E repetindo esse processo... A criatura com a terrível fileira de dentes aparece. Considere essa árvore e nossas terras como uma mesma, uma sinédoque, ambas mantidas entre os vivos e os mortos. Essa água anciã molha suas raízes no limbo. A planta é o nosso destino e a água seu combustível. Lhe darei ferramentas necessárias pra fazer alterações? Apenas não alimente com seu sangue. A criatura nos dá 3 tubos de ensaio e finalmente podemos sair do local? Caso não tenha entendido o diálogo, o objetivo é bem simples até. Aguar essa árvore com algo que altere a realidade em que vivemos? A partir desse ponto, o templo finalmente tem sua porta destrancada. Definitivamente tem algo especial em Fatum Bétula. Fazia tempo que eu não pegava um jogo só pra relaxar. Desde os notáveis sons de insetos de fundo até a sutil trilha sonora que cada vez mais te emerge nesse lugar sem explicação e bonito. Uma praia paradisíaca, uma casa no meio da lagoa e essa coloração alaranjada das matas que trazem uma sensação de descoberta. O quão bem conhecemos o mundo em que vivemos? A ideia aqui é explorar sem um ponto de referência mesmo. Afinal, temos um objetivo, mas não foi nos dito como executá-lo. O primeiro ponto de interação é um NPC próximo ao templo. Aparenta ser uma espécie de gato. O cidadão está com fome. Eu não sei por quanto tempo estive aqui. Tenho uma constante dor no meu estômago vazio. À esquerda podemos encontrar uma linda floresta com uma cabana. Uma caveira está no porão, mas não se engane. Ela está viva. Há muito tempo atrás eu fui abençoado pela imortalidade. De primeira estava aliviado, mas após 50 anos comecei a apodrecer. Por favor, acabe com o meu sofrimento. Nessa área ainda existe um poço com outro NPC. Um mago que de tanto ler livros acabou se amaldiçoando e ficando preso nessa biblioteca. Ele diz que o último desejo dele é criar algo sem morte. Para isso é preciso um crânio de alguém imortal. O contraste entre o mago e o esqueleto, por mais que bem simples, é bem legal na minha opinião. De um lado, alguém querendo superar a morte, enquanto do outro, ir a seu encontro. Fatum Bétula nos joga vários questionamentos sobre o que a morte significa. O que me lembrou bastante de Sparey of the Dead, com todo o conceito de um submundo sem significado. Na direita do gato tem um templo japonês. O portal em seu caminho tem o Kanji traduzido como Bétula. Uma espécie de árvore com troncos brancos. Ao redor da área, uma lápide de algum pescador e uma faca presa em uma árvore, que ao ser pega... Dá facada, claro. Indo até a casa, à primeira vista não tem nada de muito especial por lá, com exceção de um quadro meio estranho e uma cama. Aparentemente, a inspiração aqui já foi dita por Brian, o famoso LSD Dream Simulator. Mas eu não sei se senti realmente isso. Existem sim algumas áreas que lembram bastante a estranheza de LSD, porém a maioria delas te traz esse conforto que eu tinha dito antes. De qualquer forma, esse local aí é conhecido como Pesadelo. O Kanji do Portão, que não significa mais Bétula, indica bem isso. Nele temos uma criatura pique capa de thumbnail, à procura de um quadro, o que está na casa do mundo normal. Tão próximo, mas ao mesmo tempo, tão longe. A lápide do pescador muda também, agora tem uma corda ao lado. Era dito que o homem morreu por um peixe, mas eu comecei a ter minhas dúvidas. A última coisa a se fazer aqui é usar o facão pra soltar o barco, nos dando uma incrível vara de pescar, mas não se anime que aqui não tem nenhum minigame de pesca não. Com ela, conseguimos de maneira bem simples... Pescar. Eu escolhi esse peixe laranja por ser o mais estiloso e resolvi dar de alimento ao gatinho. Eu cometi um erro. Essa é uma parada que me pegou de surpresa. O peixe em que eu pesquei era o mesmo que causou a morte do pescador. O quadro que a criatura almejava nos mostrou bem isso. É o branco com manchas alaranjadas. O animal tinha veneno. Veneno suficiente pra matar qualquer ser vivo e perfeito pra usar no esqueleto da cabana. Resetei o save, alimentei o gato com o peixe certo e logo em seguida fui em direção do imortal, que finalmente consegue descansar em paz, derrubando seu crânio. Com o item em mãos, entreguei ao mago. Você não tem ideia do quão importante isso é. Nós acabamos de trapacear a morte. A criatura faz uma espécie de líquido chamada imortalidade. A textura lembra o do universo. O que finalmente poderemos explorar sem o empecilho da morte. Voltamos ao templo e aguamos a árvore. Ninguém morre agora. Todos os aspectos de beleza podem ser explorados pela eternidade. Estrelas mortas podem ser vistas. Todos os segredos podem ser descobertos. O sentido para de fazer sentido. Eventualmente nada além de mortais restou. Eles flutuam em um vazio sempre se esquecendo de quem são. Todos os problemas imaginados foram solucionados com exceção de um. Estar vivo. Final 7. Para sempre. Fatum Bétula significa Bétula do Destino. Árvore do Destino. O objetivo do jogo desde o início é decidir o futuro da humanidade e escolhemos nos livrar da morte. Um pensamento que à primeira vista parece algo bom, mas como o esqueleto havia presenciado, a longo prazo só trará desgraça eterna. Eu sei que já comentei sobre isso em alguns vídeos, mas mesmo assim repito. Aproveite que a morte é inevitável, real e que abraça a todos sem discriminação para aproveitar o máximo da sua vida. Fatum Bétula é um jogo sobre escolhas? É sobre o que você faria para decidir o seu futuro? Ao todo existem 10 finais? Você pode deixar as coisas do jeito que estão, com um final chamado ciclo? Acabar com tudo, com um final chamado vazio? E por aí vai. Eu sei que às vezes parece que tudo na vida parece estar fora de controle, mas tem sempre. Em certos casos, você consegue mudar o seu destino, caso tente. É claro que o resultado pode ser frustrante ou não esperado, mas mesmo assim, a possibilidade de algo bom surgir da sua escolha é uma ideia que precisa ser abraçada. E bom, esse é o vídeo. Ah, fim de ano, meus amigos, como tá agitado, tá corrido, tá apertado. As coisas vão sair no seu devido tempo, não se preocupem. O vídeo de hoje acabou ficando um pouco mais simples, eu que tive que editar. Stay out of the house, se tudo der certo vai ser o próximo vídeo do canal. E tô bem feliz com o rumo que as coisas estão levando. Eu nunca peço pra se inscrever, mas queria chegar a 200 mil inscritos até o fim do ano, então caso você queira ajudar, tamo junto e nos vemos na próxima, meus amigos. Até mais, tchau, tchau, um abraço, falou!